Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro, e vamos lá. É, meus amigos, a gente sabe que o Bitcoin e as criptomoedas foram proibidas na Venezuela, porque o estádio queria continuar sendo o centro da vida dos cidadãos. Mas infelizmente falhou miseravelmente nisso, e as pessoas usaram criptos mesmo sem poder. E o que o Estado ia fazer? Ia prender a população toda? Não tem como. Daí, liberaram o Bitcoin. Mas ainda assim, cheio de regras, que podemos até chamar de estúpidas, como por exemplo, ter um limite de lucro, onde se você ganha mais do que um valor X, além do imposto normal, tem que repassar esse excedente ao Estado. Eles tentaram até lançar a sua própria criptomoeda, que novamente falhou. Bem, e depois do fracasso da sua cripto, o Petro, que operou simultaneamente com o Bolívar Soberano, agora o governo da Venezuela lançou o Bolívar Digital, que substituirá o agora extinto Bolívar Soberano, que inclusive era a moeda oficial do país que circulava há apenas 3 anos. Com 6 zeros a menos, a nova moeda chega como uma nova tentativa de salvar uma economia derrotada pelos anos de hiperinflação. Só esse ano, a inflação da Venezuela pode bater a casa dos 1.600%. A nova conversão da moeda foi anunciada pelo Banco Central da Venezuela e pelo Ministério da Economia e Finanças, que decidiram que 1 milhão de bolívares passaria a ser 1 bolívar. E as notas de bolívares soberanos de 10 mil, 20 mil, 50 mil, 200 mil, 500 mil e 1 milhão continuarão em circulação. Ou seja, passarão a coexistir com as novas cédulas de Bolívar Digital. A entidade explica que essa manutenção é para facilitar os pagamentos exatos junto com as notas e moedas da nova expressão monetária. Essa mudança na moeda oficial da Venezuela elevará para 3 o número total de redenominações nos últimos 15 anos. O falecido ex-presidente Hugo Chávez excluiu 3 zeros em 2007. Seu sucessor, Nicolás Maduro, usou a criação de uma criptomoeda do próprio país, a Petro, como oportunidade para cortar 5 zeros em 2018. A Petro, no entanto, foi vista como um projeto controverso e sem transparência. Seu lastro em barris de petróleo também foi questionado. A moeda foi criada enquanto seu sistema financeiro do país murchava sobre o preço das sanções econômicas lideradas pelos Estados Unidos e possivelmente foi pensada para contornar a situação. No entanto, até mesmo o ativo digital entrou na mira dos Estados Unidos, o que fez o governo venezuelano recorrer à Organização Mundial do Comércio. Segundo as autoridades do país latino-americano, as restrições sobre a moeda digital seriam discriminatórias. Então a moeda estatal e, por consequência, o Estado venezuelano vivem num mundo paralelo onde tudo vai ser resolvido com mais leis e mais determinações. Enquanto isso, no mundo real, as pessoas lá continuam usando criptomoedas no seu dia a dia. Não é querendo chutar cachorro morto até porque o véio tá bem vivo, mas é interessante vermos que o Luiz Inácio Polvo da Silva, em setembro de 2005, disse que na Venezuela existe democracia demais e, recentemente, quando questionado a respeito, falou que não estava a par do que estava acontecendo lá. Muito obrigado por terem assistido e até mais. Obrigado por terem assistido e assistido e assistido.